finalizar pedido aí pronto, agora tudo certo tava pedindo uma bebidinha ali pro nosso convidado lá no camarim o que? sabe porque vai chegar tempo? foi que eu pedi no Zé Delivery bebida rápida gelada e no precinho é no Zé Delivery, é só você baixar o aplicativo no QR Code que tá aparecendo aqui agora vai fazer esquenta na sua casa vai assistir o Fala Brasolio tomando vai assistir o jogo que vai ter aí no final de semana tomando uma, é muito legal então é só você escanear o QR Code aqui do Zé Delivery e digo mais Bianquinha, você tá pedindo também eu tô aguardando, eu quero o cupom de desconto tem esse cupom de desconto, você não vai chegar na sua casa, se quiser pode pôr o endereço daqui também é bom, porque essa história já começa exatamente, então ó o cupom é esse aqui ó, FG Brasolio FG de frete grátis beleza, então você não vai pagar com esse cupom pra chegar na sua casa adorei galera é isso então, bota o Zé pra jogo você aí também então Bianquinha, agora sim vamos aplaudir nosso convidado Cleber Machado muito obrigado grandioso convidado galera obrigado tá bem Cleber tudo bom e vocês? tudo ótimo prazer, obrigado pelo convite pô, eu que agradeço você ter aceito porque assim, a gente fez junto né, o que história é essa foi eu falei, o Cleber Machado é maravilhoso de história aquela sua história do Tita do Pá e o jeito que você interpretou e assim, felizmente né como a gente trafega muito no no meio do futebol acabei conhecendo muita gente da Globo e o pessoal fala que você é bom de bar você é bom de contar história então aqui é o lugar eu não me recuso a se eu sou bom eu não sei mas não me recuso mas tem alguma história preferida sua, Cleber? aquela que no bar por exemplo você fala, não, esse eu vou contar pra galera dar risada eu vou todo churrasco não, acho que não uma preferida não tem um monte que a gente repete eu saio muito com o Oscar Ulisses né, da CBN do Sistema Globo aí de vez em quando ele fala vem cá faz tempo que a gente não conta as mesmas histórias sempre tem mas assim, não tem nenhuma que eu pense se o Pô, essa é legal às vezes você vai lembrando vai pensando quando surge o assunto mas eu adoro conversar bater papo seja qual for o assunto eu gosto tá falando mas tem uma sua que é minha preferida não sei se você já contou mas eu, cara sempre fui o doidão do esporte, né sempre via Globo Esporte Esporte Espetacular e tal e eu lembro muito bem de uma matéria sua jogando a Copa ACS foi uma das maiores atuações da história é verdade do torneio é verdade é uma das maiores atuações do campeonato não sua da história do esporte do esporte do esporte da competição entre integrantes do esporte amadora amadora não, porque assim essa foi linda começou o jogo faz tempo já não lembro nem o ano mas o nosso time lá na redação tinha uma puta panelinha os caras que montavam o time pegavam os caras mais novos que eles acharam mais bons de bola e montavam o time e a gente ficava lá no bagaço aí tinha um coordenador nosso o Marton e tinha o Ricardinho que trabalhava pô, vamos montar um time vamos montar um time montamos um time o Caio veio jogar com a gente aí a gente montou um time mais velho mais veterano é a primeira fase segunda fase é aquela primeira fase de grupo sim aí ganhamos um jogo ganhamos outro e classificamos jogando pelo Esporte TV então naquele ano por acaso eles jogaram com o nome Globo e nós jogamos com o nome Esporte TV sim eles os traíram da redação a panelinha da redação a panelinha a panelinha era Globo e a gente era Esporte TV pô, jogamos mas o time tinha o Noriega o Lino que é comentarista jogava eu jogava o Caio e mais alguns caras menos que não são de vídeo e tal pô, aí oitavas de final jogo eliminatório quem ganha fica quem perde vai embora tipo o Copa do Mundo coisa chique sim caiu nós e eles pô, nós e eles os moleque metido aí vai começar o jogo chega o Marco Aurélio Souza com uma equipe de reportagem e o Globo Esporte mandou fazer uma matéria é, matéria isso aqui vai dar aí ainda ó, vai ter matéria não vai ficar fazendo palhaçada aqui a gente vai acabar brigando e tal porque o dia tava tenso na redação pela galera não se olhando não, eu nem ia lá pô, jogo 10 horas da noite lá no Nacional não era ou era no Nacional ou era naquele negócio de jogo lá na Pompeia sei lá bom, começou o jogo você acha que é? começou o jogo cruzamento da esquerda eu 1x0 aí os caras 1x1 continua o jogo o cara me dá uma bola eu meio que dou um calcanhazinho bonito 2x1 pra nós os caras empatam o jogo terceiro 2x2 eu saio em desabalada a carreira disparado velocidade velocidade incontrolável ninguém acompanha o Alei passa aqui o Alei 3x2 o jogo tá acabando tempo Caio Ribeiro aí meninos agora sim não vamos mais inventar não vamos mais inventar vamos jogar simples vamos jogar fácil porque o jogo tá ganho recomeça o jogo bola no Caio ele dá um drible e estica a bola o Felipe Diniz vem e 3x3 aí você tem até a imagem desse jogo tem uma reportagem uma reportagem de uma coragem sim sim o Caio só faz desculpa 3x3 a hora que ele fala 3x3 um cara que tá no banco deles no banco encostado na grave Gustavo Ferro que hoje gente boa mas é um dos paneleiros principais hoje ele tá lá em Belo Horizonte ele é coordenador de evento lá na TV de Belo Horizonte aí ele faz assim vamos perder pra um time desse humm é o combustível vamos perder pra um time desse eu não falei nada mas falei filho da nada aí último lance do jogo era o último lance do jogo mesmo o goleiro toca a bola em mim assim o Caio disparou eu virei pro Caio quando o Caio foi pra bola o goleiro deles que era de Galalencar repórter saiu e mandou pra fora saiu da área e mandou pra fora eles ficaram meio bobo assim achando que o jogo ia terminar o Caio bateu o arremesso eu ó 4x3 pra nós é quando eu disse da performance 4x3 pra nós eu fiz um dei um passe dei um passe e fiz outro aí eu só olhei pro cara e falei assim vocês vão perder pra um time desse muito bom aí nós fomos pras 4 de final ganhamos semifinal começou todo mundo machucar tomamos de 7 não mas o importante vocês fizeram uma tarde entendeu aquele foi o jogo do título aquele foi o jogo do título já valeu já valeu acabou essa era a final de vocês ganhamos os caras exatamente é mentira a gente queria ir pra final mas tudo bem agora que passou conta essa história entendeu e as vezes o jogador pega e fala pô esse narrador tá falando aí não sabe de nada você não agora você tem propriedade centroavante armador e ali tinha o bumbum cacete tudo o cara o pepinho amigo do caio sim e eles estavam tudo naquele eles ficavam fazendo torcida gritando meu nome eu queria já tava puto queria ela mas a hora que a gente ganhou o jogo foi pra torcida mas você chegou a tentar jogar bola quando era mais novo pra te falar que não tem nada uma vez nós fomos molecada de colégio sim colégio colegial 15, 16 anos tinha uma ó mas faz tempo eu vou falar isso aqui eu vou me entregar você sabe onde é o shopping Eldorado aqui em São Paulo sim sim o shopping Eldorado é velho antes do shopping Eldorado aquilo era uns 3, 4 campos de futebol chamava Areião e o Palmeiras fazia peneira lá o Palmeiras fazia peneira lá uma vez nós fomos fui eu e mais dois amigos puta mas é assim você chega quem joga de meia 18 caras levantam a mão aí você começa a jogar de todas quem joga de ponta ponta esquerda você joga de todas aí eles montam um time só que você jogava contra um time que já tava lá duas, três semanas você não pega na bola na hora de ir embora você vai embora e uma outra vez eu cheguei a fazer mas assim aí já foi com amizade e tal quem conseguiu pra mim foi o Caçulinha o músico Caçulinha o próprio Caçulinha o Caçulinha era a namorada da minha tia há muito tempo olha esse colebe olha esse colebe que beijo aí mas faz tempo pra caramba eu era molequinho aí uma vez nós fomos lá o seu Marquete acho que era o técnico nacional mas aí ele me levou lá e comecei a fazer fiz treino físico quase morri no primeiro treino físico aí começou a jogar mas aí ele não falava nada nem fica ou nem vai assim acho que ele deve ter falado não joga nada mas eu não vou falar mas aí eu parei de ir por conta própria você falou melhor não vai falar nada eu não fui mas assim só isso que eu tentei mas é gostoso eu jogo bola agora faz tempo depois da pandemia nunca mais eu fui jogar a gente joga bola toda sexta-feira nunca mais fui mas eu gosto acho legal nunca jogue bem não mas eu jogo direitinho pô eu queria ter essa foto o caçulinha levando o Clebinho Machado não acho que ele não levou na verdade ele não levou ele falou com os caras e os caras quando eu cheguei os caras me trataram razoavelmente bem mas assim ele não chegou aí comigo não mas o caçulinha era gente boa até hoje fala aí meio tio ele foi foi seu sobrinho foi seu tio não é mais aí eu pensei a mesma coisa festa de família natal animadão não chegou a ter isso aí não chegou a ter isso uma vez nós somos na casa dele ele morava na rua Caconde aqui ele tinha um piano naquela época aqueles pianos Yamaha elétrico aí ele tocou lá pra gente ver era bom foi num uma vez ele tocava na Record tinha um programa na Record mas também eu tô falando de coisa velha pra cacete aí foi eu e minha tia que ele ia tocar aí ele tocou ele ia tocar lá não sei se era o programa da Cidinha Campos não lembro tocou lá no teatro aí acabou a parte do caçulinha mas tinha pô vamos embora caçulinha vai embora aí saímos do teatro eu acho que o teatro era aqui na Brigadeiro eu acho não era o da Consolação aí saímos do teatro e tal tinha um posto de gasolina em frente aí o pessoal do regional foi tomar café eu tô ali aí o mole foi assim cheiro de queimada aí nós saímos o teatro tava pegando fogo velho que isso o teatro pegou fogo o teatro Recó pegou fogo os dois todo mundo pegou fogo naquela época fim dos anos 60 tudo quanto é televisão pegou fogo aí eu olhava assim caceta tá pegando fogo porra do teatro e a gente tava lá não lembro mais o ano mas pronto vamos falar de coisas alegres e nesse clima e nesse clima pegou fogo foi rapidinho apagado foi certo mas o Cleber como eu disse algumas pessoas que eu conheço da Globo falaram que você é bom de bar mas quem da Globo você julga que é uma pessoa boa de bar uma pessoa que a gente sentasse e tem um monte de história que é uma pessoa legal enfim vai que brilhou na festa de final de ano no clipe lá hoje a festa é sua na verdade na verdade quase todo mundo é bom de bar hoje em dia tem muito menos hoje em dia eu saio muito menos com os caras da Globo teve uma época que a gente saia muito mas assim eu tava quase chegando o João Barbosa que era chegou a ser chefe de redação em São Paulo o Wander Pereira que já faleceu era editor esse aí a gente ia toda semana e mais um monte de gente o Mauro Naves era bom de conversa mas hoje em dia a gente vai menos aí você vai acaba um jogo vai comer um sanduíche aí o Caio pede suco de uva aí não dá pra animar tá rolando a marcação com o carro não, o Ricardinho Ricardinho e aí suco de maracujá salve espínola hoje eu vou tomar uma coca zero aí chegam os moleques mais novos os caras da coordenação dá um shopping legal mas assim eu tenho uns amigos com quem eu saio mais hoje eu saio muito com os caras mas tem cara bom de bar esses caras todos são bons a hora que você junta mesmo e vai pra conversa tem bastante história mas assim de sair torto de festa não temos não, do bar temos mas aí cada vez um e Cleber você citou o Caio duas vezes outra história maravilhosa a gente tem que perguntar é a da cabeçada porque a gente quer saber qual a versão mas é mentira a gente me perguntou mas é mentira não, é que são duas são duas o empurrão e a cabeçada sim o empurrão é uma coisa simples o empurrão eu tô aqui nós estamos aqui porque assim pra você entender tem a hora que você tá aparecendo ali na televisão então tô eu e você nós estamos aparecendo tem uma hora que o cara corta e mostra uma imagem que é sobre o que a gente tá falando aí tô eu e ele Caio o que você achou do lance o lance aí o cara aqui no ouvido troca o Caio pelo Marcília naquele momento não tinha essa da gente ficar três ficavam só dois aí o cara troca o Caio pelo Marcília quando o cara fala isso mesmo falando o cara sai e o outro entra pra hora que o diretor de TV cortar pra cá aí já tá o Marcília e o Caio não saiu e os cara troca troca aí quando eu fiz assim pra tirar ele o cara cortou gente boa cortou aí pegou o empurrãozinho a da cabeçada eu acho que a da cabeçada não foi pro ar da cabeçada eu acho mas eu não lembro porque a da cabeçada era só que eu tava falando alguma coisa pra ele ele demorava e eu só fiz assim mas não dei não, não dei fiz só o movimento não dei se eu desse a cabeçada ele ia sangrar foi só o movimento pra ele sair se for somar um empurrão a cabeçada no STJD isso aí dá uma suspensão grande mas não dei a cabeça e Cleber você tava citando coisas antigas né e eu fico imaginando né porque a gente aqui no Desimpedidos a gente também faz várias transmissões em parceria com a CBF eu imagino o quanto tenha mudado as transmissões de lá pra cá principalmente com relação a informação a recurso as coisas até viralizarem depois lá atrás teve algum perrengue que você passou porque pô hoje em dia tem um Google entendeu pra você pegar a informação tem produtor e tal teve algum perrengue de transmissão que você passou lá atrás sempre tem né Fred é muita transmissão mas assim basicamente o que tem hoje é diferente acho até que a maneira de transmitir mesmo vocês que fazem uma transmissão que vocês consideram diferente é diferente de nada é a mesma coisa sim as vezes o vocabulário o jeito de lidar com quem tá fazendo mas tem muito a ver com o tamanho e com o tipo de público sem dúvida porque o cara que vai ver a tua transmissão ele quer ver a tua transmissão né sim pode ter acontecido mas deve ser mais raro o jogo tal só o Fred vai transmitir é mais difícil né é mais difícil agora tem jogo que você vai fazer na televisão aberta principalmente que o cara não tem outro lugar pra ver e aí você tem um espectro de público muito grande né tem você tem ela tem o seu pai o seu avô tem o seu filhinho tem um você vai de 5 a 80 anos 100 anos então tem que ter uma mas então essa eu acho que é uma mudança que me parece pouco é mais descontraído hoje a gente ri mais do que a gente ria em questão de tecnologia de transmissão aí acho que tem as mudanças vão vindo câmeras diferentes posição de câmeras diferentes isso aí as coisas vão mexendo isso vai obviamente fazendo com que você tenha mais cuidado em sacar o que está no ar pra explicar pra quem está vendo porque nem todo mundo assim a gente acha que todo mundo é especialista em tudo eu conheço o cara que é boleiro antigo e fala assim pô fala o nome dos caras eu não sei quem são os caras entendeu então tem uma outra mas perrengue assim você pega você pegar começar jogo sem escalação já comecei jogo sem escalação você faz um jogo aqui é não você está fazendo não o jogo começa e a escalação não chegou você está fazendo um jogo no estúdio e o jogo é lá em outro país aí dá um atraso não tinha essa hoje em dia os caras mandam os repórteres hoje ficaram tudo preguiçando antigamente o repórter dava escalação assim vai lá tem escalação aí tem vai como é que é Brasil um Alisson dois fulano isso aí anotando eu gosto de fazer isso até hoje todo mundo faz todo narrador anota não acha que vai todo mundo no telefone no computador você anota no papel hoje em dia os caras mandam pelo whatsapp aí chega lá a escalação um Alisson dois fulano catorze centroavante tem que montar o time agora dá pra falar o time nem pra fazer o serviço completo vai vai do goleiro pra esquerda dá o time mas assim então essa é uma mudança então você já teve de começar o jogo não chegou a escalação ou chegou a escalação errada ou mudou o nome do juiz isso tem mas assim acho que a gente se vira mais do que o Galvão conta uma cheia de orgulho que ele narrou um jogo inteiro de uma copa do mundo meio jogo trocando o jogo tava jogando Fred e Bianca e ele ia fazer o jogo Fred e Bianca aí narrou lá vai Fred lá vai Bianca quando chegou no intervalo tava invertido não era o jogo camisa diferente narrou meio tempo errado aí ele arrumou no intervalo no intervalo vamos ter não tem mas isso acontece acho que hoje muito menos mas perrengue vai ter sempre você começa o jogo teu áudio cai o repórter não funciona isso tem sempre mas isso aí você leva de boa mas e pode falar não e tem uma dúvida de curiosidade mesmo você mesmo quando vocês fazem loco no estádio você tem um monitor ali sim e no monitor tá pra você o que tá pra gente quando você tem outras câmeras não essa é a dúvida que todo mundo acha quando você vai fazer o jogo tem 18 imagens não às vezes eu pergunto quando você faz tubo quando você faz no estúdio se você tem mais de uma imagem não quando eu faço no campo a única imagem que eu tenho a mais do que você é o campo é o campo e quando eu faço no estúdio a mesma imagem que você tem em casa é que eu tenho no estúdio não tem mas você vai fazer não é que às vezes tá acontecendo um lance aí os caras o goleiro tira a bola e você vê que o centro avante e o zagueiro estão se pegando só que a câmera vai então se você tá no estúdio você tá que nem quem tá vendo você não sabe como é que tá quebrando sem dúvida sem dúvida sem dúvida o que você tem no estúdio é a mesma coisa que você tem em casa o que nós já tivemos hoje não temos mais na maioria dos jogos a gente tinha uma câmera que abria quando ela não era usada na transmissão ela abria então eu tô transmitindo o jogo o cara tá cortando o jogo ali tá contando o jogo mas tinha uma câmera que ficava aberta então eu conseguia ver por exemplo o bandeirinha levantar a bandeira era mesmo que a televisão não estivesse mostrando mas não tem mais era boa essa aí ela resolvia um monte de coisa mas a gente vê a mesma coisa que vocês veem não tem essa de todas as imagens disponíveis que nem o bar e você tem uma preferência de fazer no estúdio ou de fazer no estádio fazer no estádio é mais gostoso você tem um clima você tem um ambiente os estádios mudaram um pouco a maioria dos estádios hoje por exemplo tem vidro a gente não consegue abrir quando você vai no Pacaembu no Morumbi acho que a vila ainda é sem vidro acho que a Arena da Baixada você consegue abrir o vidro mas pô você pega as arenas novas mesmo os estádios que são antigos e foram reformados Mineirão a Arena do Palmeiras a Arena do Corinthians é tudo a Arena do Grêmio é tudo vidro você não consegue abrir então você não tem o barulho é outro mas é mais legal no estádio porque além do ambiente você tem a visão do que está acontecendo se o cara estiver mostrando você aqui com a bola e eu estou vendo que a Bianca está caída eu estou vendo que a Bianca está caída às vezes eu estou vendo o Bandeirinha levantar o técnico reclamar eu tenho uma visão maior então é mais legal fazer no estádio mas acho que a gente é um elogio a nós próprios a gente desenvolveu uma técnica de fazer que eu acho que a maioria nem percebe se a gente está fazendo no estúdio ou no estádio é, para a gente como telespectador eu acho que dá pouca diferença mudou muito pouco você vai perceber no cenário no intervalo é no intervalo no estádio você tem o campo atrás no cenário você tem no estúdio você tem o cenário eu quando era pequena eu pensava nossa, mas a pessoa sai do estádio e vai para o estúdio assim, muito rápido eu fico crescendo o melhor que eu falei não é, né? quando você chegou a essa conclusão uns 3, 4 meses bem pouco eu falei eu ia trabalhar tem um ano falei quer dizer que você achou que a gente narrava o jogo no estádio corria para o vamos ao intervalo voltamos já a gente nesse período a gente saia correndo Uberzão 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 aí acabava gente, agora é comercial no comercial vocês voltavam no estádio aqueles 4 minutos não, é assim era verdade era assim mesmo só falavam com o cara assim, por favor o senhor pode pegar o caminho mais curto e Cleber nessas idas aos estádios já enfrentou algum problema com algum torcedor específico ou com alguma torcida? nada muito felizmente nada muito grave nada mas assim você passa de vez em quando por exemplo fomos fazer a final da Copa Sul-Americana a gente fez só para o Paraná quando o Atlético foi campeão a primeira vez nós chegamos no estádio nós de ônibus do Atlético tinha pouca gente na porta aí os caras fizeram mas eles estavam felizes então fizeram onda chacoalharam o carro mas estavam felizes levinha foi na boca não foi inflando não fala bem não pra vocês verem legal legal claro o Atlético vai ganhar uma vez eu estava eu estava no 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 estádio e assim tinha um estádio que era duro que os caras eram os mesmos caras jogo todo jogo que era cadeira cativa então eram os mesmos caras todo jogo e não tinha vidro não tinha nada mas assim era o cara vinha aqui e falava assim foi pênalti sim do lado aí um dia o cara tu não está vendo o jogo é não teve doendo aí teve duas lá que eu eu me arrisquei mas eu não aguentei na primeira o cara chegou ataque do time da casa e o bandeirinha impedimento o cara levantou ali na frente e xingou o bandeirinha de todos os nomes você pode pega os palavrões mais palavrões mesmo e o cara aí ele acabou de xingar o cara olhou pra mim e falou tava impedido gênio eu falei pra ele assim amigo pô velho eu não tô na bandeira tô guiou e ficou e aí ele parou aí no intervalo ele veio falar com o Marcília era nosso pô seu amigo ficou bravo eu falei não não fiquei bravo pô você levantou xingou pra caramba aí depois você perguntou pra mim tava impedido tava se você levanta pra mim e fala assim tava impedido eu digo tava 60 tava impedido eu digo não aí você xinga depois você perguntou se tava impedido e uma outra vez um jogo lá tá bem o cara marcou um pênalti contra o time da casa e o São Paulo tava jogando lá pênalti pô pênalti pô o cara marcou pênalti Luiz Fabiano bateu o pênalti e o goleiro pegou quando o goleiro pegou um torcedor um senhor já passou olhou assim fixamente nos meus olhos e falou assim bando de ladrão porra pra mim defendeu o fulano senhor bola pra direita e ele sem entender na vida não eu só achei que ele ia voltar querer briga não ficou quieto e uma vez em Campinas o cara teve um lance também assim duas vezes em Campinas acho que foi no estádio Guarani os dois primeiro assim um lance na área ali o juiz não deu o pênalti pro Guarani aí o Arnaldo tava na televisão fazendo o jogo e falou que achava que tinha sido pênalti achava que não tinha sido pênalti eu achei que tinha sido pênalti mas aí acabou o jogo o rapaz veio conversar comigo e falou assim é começando a conversar e aí aquele lance eu falei assim eu acho que foi pênalti o Arnaldo achou que não ainda bem que você achou que foi pênalti eu falei mudei de ideia não foi pênalti porra vai querer intimidar e um outro ainda bem e um outro chegou lá encostou falou assim não vim falar com você eu falei pois não não vou te agredir eu falei claro que não só eu e você aqui se eu estivesse em bando tudo bem só nós dois não mais pequenininho mas eu nunca tenho graças a Deus assim os caras portuguesas estádio da portuguesa santista entrei eu e o Heide e você entrava no estado da portuguesa santista ali e andava tudo aqui para chegar na cabine e você andava pelo alambrado assim aí o primeiro cara ae Cleber fala Cleber e o segundo faz ae filha da puta e o outro filha da puta você vira um filha da puta Zé vamos vamos eles já não gostam mais de nós mas é até engraçado não pega nada o cara pega de pilha à toa às vezes ele sabe porque estou xingando vai xingando não em massa e todo torcedor acha que o narrador torce para o outro time sempre não interessa qual é o time esse cara esse cara é o cara chegou uma vez para mim assim é rápido o cara chegou uma vez nós estamos jantando assim o cara era sabe o Bodão o Marco Antônio Rodrigues que faz o B Amigos aí nós estávamos jantando eu minha mulher o Bodão a mulher dele e estava a filha do Bodão com o marido e o irmão do marido parede distante começou a ficar longe parede distante mas assim ele São Paulino o Gerro do Bodão e o irmão São Paulino pra caramba e aí começou assim não porque o São Paulo porque não sei o que ele falou assim e na época o São Paulo não tinha assim tanto problema de direção pô São Paulo era super elogiado aí ele falou assim vocês da imprensa maltratam o São Paulo eu falei pô não o São Paulo é um time super elogiado processo de administração a troca de presidente não vocês você narra gol do São Paulo mais curto do que o gol do Jorge eu estou no time eu falei como assim como é que você sabe ele falou eu cronometrei não pode ser eu falei quantos ele falou um eu falei pô um um não vale né pô ah coronamétro é 18 pra saber não eu vou dizer mais pra você vocês ficam falando que o Raí jogou menos que o Zidane eu não sei não se o Raí jogou menos que o Zidane aí eu falei vocês estavam bebendo também enquanto jantava não eu falei assim você gosta do São Paulo pra caramba não de futebol se o Zidane jogou mais que o Raí não dá com todo respeito a Raí jogou pra caramba mas o Zidane jogou um pouquinho mais é que assim acho que no Rio todo mundo fala que a Globo é flamenguista né no Rio todo mundo fala que a Globo é flamenguista e aqui é corintiano entendeu a Globo de gambá não sei o que tudo fala e você Cleber é um que todo mundo sempre tem boatos né de torce pra tal time torce pra aquilo outro e você é um dos que menos a galera fala tipo você nunca assumiu o seu time ou o pessoal nunca perguntou muita gente muita gente todo mundo pergunta como você tá perguntando agora fingindo que não soltei se tu pegar foi muito bem como você tá fingindo como você tá só contando uma história relatando um fato você tá perguntando sabe o que eu nunca falei eu acho que é uma bobagem não falar mas acho que vira uma bobagem falar exatamente por causa disso porque assim os caras falam um monte eu já vi torcedor já chegou pra mim e falou assim você é corintiana né você torce pro Palmeiras não você eu tenho certeza que é São Paulino o Kleber é Santos então um monte de gente fala e um monte de gente crava e um monte de gente tem dúvida se tem dúvida é ponto pra mim é que tá tudo certo se tem dúvida é vitória minha se tem dúvida mas mesmo assim não precisa falar só o time acho que poderia falar completamente acho que tem um monte de cara que fala acho que vai muito do jeito que o cara fala e do jeito que o cara se e sujeito nós jornalistas do jeito que você se comporta quando você analisa o seu time e o outro time uma coisa é você gostar de um time outra coisa é você na hora de fazer um comentário você só querer que aquele teu time seja o assunto seja o bom é sempre o prejudicado é nunca entendeu é sempre o melhor em campo a ética a ética é legal e acho assim é pois é e acho assim infelizmente foi isso aí que vocês falaram tem sempre um pé atrás a hora que você assumir é você é tal time os caras vão sempre falar assim ah tá vendo ele falou lá no desimpedidos que ele é tal time por isso que ele não tá narrando o gol do meu time é só por isso mas você acha que um dia você vai fazer igual o Galvão e vai assumir não não sei não sei eu nunca pensei eu acho isso tão desimportante já que nós somos um desimpedido eu acho tão desimportante rapaz uma vez eu fui numa faculdade e tal e um cara da faculdade fez essa pergunta depois eu falei pra ele eu falei pô gente tem tanta coisa legal pra vocês saberem curiosidade pra vocês saberem da nossa profissão da profissão que vocês estão escolhendo pra você saber pra time que eu torço eu acho meio mas eu entendo eu entendo sim lógico é algo que mexe muito com o torcedor o que eu brinquei do São Paulino a maioria dos torcedores gosta do teu time sim e acompanha os outros e não tem o coração absolutamente puro sem paixão quando ele vai falar do futebol ele vai falar sempre do time dele não tem como sim mas mesmo assim depois de narrar você sabe quantos jogos você já narrou na vida? não não faz ideia imaginei mas assim deve ter passado o que? contou até quando? mil dois mil não contei nem isso corrida de automóvel Fórmula 1 era legal de contar porque você pega a credencial a gente pegava a credencial mas eu nunca fiz não juntei não tenho material para o meu museu mas assim vamos fazer o cálculo bobo vai você narrar dois jogos por semana dois jogos por semana dariam oito jogos por mês oito jogos por mês em dez meses dariam oitenta oitenta jogos oitenta jogos oitenta jogos por ano mas vamos botar que você não faz todos bota sessenta vai sessenta jogos por ano em dez anos são seiscentos em vinte anos são mil e duzentos mais de mil já rolou eu tô indo pra trinta bota umas copas do mundo aí que é um meizinho corrido mas eu nunca contei verdade mas mesmo narrando de vários times você ainda consegue torcer no seu íntimo ali o meu time é acho que não não foi um golaço e você tá aqui não não a gente brinca isso a gente brinca mesmo mas assim a gente brinca de qualquer jogo entendeu então estamos fazendo um jogo ali aí o Fred errou o lance aí bola pro Fred dominou mal aí às vezes eu desligo o microfone e falo assim pô tá jogando muito o Fred mas eu acho eu não tenho eu não tenho honra de falar isso no ar eu acho que eu escolachar os caras no ar eu acho horroroso do mesmo jeito que você provavelmente quando você ouve um elogio ao teu trabalho você fica feliz e quando você ouve uma crítica você fica incomodado dependendo da crítica se ela é uma crítica bem embasada tal você leva em conta se é uma crítica só porque ele não gosta do teu cabelo aí não dá é porque você fala esse cara não gosta de mim não é que ele não gosta do trabalho ele não gosta de mim aí eu não gosto então eu acho que é uma sacanagem esse colachar sabe fulano não pode jogar em tal time eu acho eu acho um exagero até porque o cara que você fala que não pode jogar em tal time no próximo lance mata no pé e dá o chapéu e faz o gol aí você fala assim boa agora ele pode jogar em tal time hoje em dia ficou mais fácil porque você tem um jeito dá pra fazer mais bem humorado e tal mas eu não gosto mas não dá esse negócio de torcer você vai torcer quando tá um time brasileiro contra um time estrangeiro a hora que você tem a chance de fazer um jogo de seleção a hora que você vai fazer uma corrida e tem um brasileiro mas torcer o Arnaldo César Coelho não sabe o Arnaldo uma vez falou assim tem uma diferença entre torcer e distorcer torcer é uma coisa agora você sempre falta pro nosso time você sempre falta pro nosso país aí acho que não não rola entendi e você citou que você já narrou muito o GP de Fórmula 1 tinha muita diferença das viagens pra transmissão de futebol e pra transmissão da viagem sim as viagens de Fórmula eram muito mais legais fica aí mas é legal o sentido a viagem de futebol quando você vai pro estádio pra valer como a gente ia a gente fazia jogo só em estádio vocês perguntaram agora um pouco de estúdio e estádio a gente só fazia estádio campeonato estadual campeonato nacional era só estádio então você viajava terça pra fazer um jogo em Porto Alegre você viajava terça passava quarta em Porto Alegre quinta você voltava aí sábado você ia fazer um jogo no Rio você ia pro Rio e voltava ia assim pra todo qualquer lugar interior você saia sábado daqui ia pra Ribeirão Preto fazia o jogo acabava o jogo você vinha embora então você viajava pra caramba na Fórmula 1 você viaja normalmente quando ia mais pra autódromo você viaja na quarta chega lá na quinta fica no autódromo sexta sábado e domingo aí ainda passa segunda-feira às vezes às vezes você conseguia voltar domingo mas era mais raro aí você passava segunda-feira e voltava o diferente é que assim além de ser uma viagem internacional mas é muito mais cansativo também o cara que faz Fórmula 1 mesmo ele viaja a quarta chega de volta terça na quarta seguinte ele tá indo de novo então ele fica uma semana em casa uma semana fora é legal porque os países são legais você não conhece muito nada você tem a segunda-feira a quinta conforme a hora que você chega pra dar uma olhadinha e a segunda pra passar nunca quase a corrida é na capital você vai fazer uma corrida na Inglaterra a corrida é em Silverstone 250 km de Londres 200 km de Londres e uma vilazinha que tem o autódromo e outras cidades pequenininhas mas aí você pode passar a segunda-feira em Londres tem o seu valor sem o seu valor aí a noite você pega o vinho e vai embora mas elas são mais legais e o movimento é outro você passa 3 dias no autódromo você vive aquilo os jantares são ótimos pós-dia de trabalho é o mais legal até é, então é isso que eu ia perguntar porque quando os pilotos vêm pra cá pro Brasil o pessoal fala que rola um negócio ali dos pilotos eles fazem umas festinhas você chegou a pegar alguma festinha de piloto assim? de piloto não piloto, olha eu acho que uma vez a gente foi em um restaurante que o Rubinho foi mas piloto eu nunca peguei eu fui muito menos mas assim às vezes você sabia que o piloto ia naquele restaurante mas piloto esse negócio de festinha eu não sei como é que é a parada deles mas o cara piloto chega cedo pra caramba os caras já estavam 7 horas da noite e 10 horas da noite estavam no quarto entendeu? a gente ia um pouco mais tarde mas nada de fazer muita farra não nada de muita farra uma vez numa viagem pra Áustria que nós ficamos pulando de bar em bar assim bar em bar é fomos no restaurante aí fomos no outro bar e fomos dormir tarde pra caramba mas normalmente não o bom do jantar era que na época era muita gente tinha tipo 10 12 caras do Brasil cobrindo o Fórmula 1 jornal Estadão Folha Jornal da Tarde então já era uma galera muito da nossa equipe tinha uns 3, 4, 5 tinha cara de rádio iam caras de 3, 4 rádios aí era legal você montava era bacana é a parte mais legal assim quase sempre nos restaurantes no ano seguinte você volta no mesmo é legal e com o Senna você não chegou a pegar sei lá um jantar alguma coisa não eu vi o Senna assim o Senna uma vez eu encontrei o Senna a gente voltou de uma corrida acho que no Canadá e parou em Miami aí nasceu numa loja aquelas lojas que você compra televisão barato e aí ele chegou lá uma vez e eu pedi um agora eu sentar e levar conversa com ele nunca até me estranhei um dia que eu estava eu estava com o Roberto Cabrini o Cabrini era repórter da nossa equipe estava fazendo Fórmula 1 e eu estava com ele ali esperando ele queria falar alguma coisa com o Senna e tinha algum assunto que ele precisava resolver aí vamos lá sentado aí aquele dia ele saiu o Galvão tinha saído da TV foi o ano que o Galvão estava fora aí ele saiu ele parou olhou para mim e fez tudo bem? eu fiz tudo bem mas assim aí eu fiz pouco não fiz tanto assim mas não tinha assim com o Rubinho um pouco mais um pouco mais de conversa com o Massa depois um pouco mais mas com o Senna o Senna era o Senna era grande para caramba era mais inibido acho que ele também com o tamanho porque assim o Rubinho em um determinado momento ele conseguia sair ali no motorhome e ficar sentado ali de boa entendeu? sim o Ayrton tinha mais dificuldade para fazer isso ia virar tumulto então quando você entrava lá onde ele sei lá na McLaren às vezes uma vez encontramos lá o Bebeto de Freitas o seu Braguinha o Braguinha que era sócio foi sócio do Bradesco e era muito amigo dele então estava lá e a gente às vezes ficava lá assim um pouco mas tem equipe que é mais restrito o acesso sabe? tem umas que abrem mais tem umas que você precisa ser meio convidado para ir entendeu? sim como eu não sou muito de ficar se me chamar eu vou se não me chamar eu não tento sabe? sim em lugar nenhum e você citou o Rubinho aí automaticamente vem na nossa mente hoje sim você vai perguntar hoje sim como é que foi isso naquele dia qual que era a sensação que você estava sentindo naquele momento mesmo da corrida para quem não sabe tem quantos anos isso será? foi em 2002 fez 20 anos fez 20 anos teve festa comemoração grande momento iluminasse como é que chama? fogos de artifício hoje não hoje sim foi uma grande comemoração porque era uma época que eu muito gente me ligou perguntando faz 20 anos sério vocês estão comemorando 20 anos mas assim foi importante foi um negócio legal marcou foi sem querer absolutamente assim natural hoje agora hoje em dia eu até uso mais o hoje sim em transmissão eu fiquei um pouco com vergonha de usar porque eu nunca fui muito de usar essas coisas assim de essas lacradas mas assim acho que esse aí dá para usar e dá para usar em várias circunstâncias você não precisa usar toda hora você não precisa usar em todo gol mas tem um gol que vale um hoje sim sei lá o cara está 15 jogos sem fazer um gol faz um gol você pode soltar um hoje sim o cara é campeão você pode soltar o cara perde um pênalti hoje não perder um pênalti não dá para usar o podcast fazer um comercial estou aqui sem cachê abre um café o nosso podcast que está ali no ge.globo e tem também no spotify tem acho que no globo play tem um monte de plataforma chama hoje sim e quando foi o nome do podcast como é que vai chamar tal aí um cara do digital ela falou assim hoje sim te incomoda? falei não beleza hoje não hoje não então chama hoje sim mas a história em si é uma coisa simples então ela tem um ano antes um ano antes em 2001 no grande prêmio da Hauster o Rubinho está em segundo o Schumacher está em terceiro e acho que o Mika Hackney está em primeiro e o campeonato estava mais disputado o Schumacher precisava de ponto ser segundo para o Schumacher era importante para tentar ser campeão como ele foi e a Ferrari mandou trocar o Rubinho deixou o Schumacher passar aí terminou o Mika em primeiro o Schumacher em segundo o Rubinho em terceiro um ano depois exatamente um ano depois no mesmo grande prêmio da Hauster por coincidência eu fiz os dois no autódromo o Rubinho faz melhor tempo nos treinos livres de sexta-feira faz melhor tempo no treino de classificação larga na pole position larga na frente e vai ganhar a corrida de ponta a ponta e no meio da corrida eu lembrei ano passado aconteceu isso mudou acho que esse ano eles não vão fazer isso o Reginaldo Leme do meu lado falou assim eu não apostaria nisso eu falei eu vou apostar não vamos fazer isso porque em 2002 o Schumacher não precisava daqueles pontos a mais dava para ser segundo lugar e ele ia ser campeão e como ele foi na última volta na última volta Rubinho em primeiro Schumacher em segundo vai ganhar o Rubinho vai tocar a musiquinha para a merda aí eu comecei estou preparando não, aí eu comecei o Rubens Barrichello vem para a última volta no grande prêmio da Áustria foi o melhor nos treinos livres de sexta foi pole position dominando de ponta a ponta do ano passado nessa mesma pista Ferrari mandou trocar ele estava em segundo e acabou em terceiro hoje ele está em primeiro hoje a Schumacher não vai mandar hoje não hoje não aí quando ele aponta na reta hoje não hoje não ele freia o Schumacher passa hoje sim aí eu pergunto hoje sim é muito bom e aí o que a gente ficou lá foi indignado mesmo porque sim era uma coisa desnecessária e ele foi bem tá bom já é para dar eu vou dar faltando 10 metros e ele não ele não fez nada ele veio aqui abriu freou o Schumacher passou mas ele freou cinco passos se ele saísse a pé ele chegava antes do Schumacher e aí ficou todo mundo o autódromo vaiou a torcida vaiou o Schumacher vaiou a Ferrari o irmão do Schumacher o Ralf corria passa por ele assim olha para ele como quem disse que foi merda que você fez aí o Schumacher bota o Rubinho no pódio e tal e aí isso aí virou marcou uma vez o podcast chama hoje sim o Rubinho foi uma vez no podcast ele e o Reginal aí contando assim às vezes ficou uma pinta de que o Rubinho ficou bravo que eu fiquei bravo com o Rubinho porque ele deixou passar ou que o Rubinho ficou bravo com o que eu falei e nunca teve nada disso tipo primeira entrevista que eu fiz com o Rubinho ele tinha 14 anos de idade ele e o Christian caramba é eles corriam kart depois eles eram rivais no kart então nunca teve nada ao contrário para mim foi legal até hoje os caras falam disso é verdade assim para a gente que é torcedor e é telespectador quando acontece esse tipo de demonstração que a gente vê que é totalmente genuína a gente é mais legal ainda Kleber eu acho que é por isso que rolou é porque durante muito tempo eu fiquei pensando assim tinha cara que tratava caras colegas nossos tratavam como gafe que gafe? se você pegar todo esse contexto que eu contei que gafe? não, mas hoje não hoje não hoje sim hoje sim e ficou mas assim acho que não foi gafe nenhuma foi absolutamente natural vocês acham que lá eu fiquei pensando hum vou viralizar quando chegar vou falar hoje não hoje não hoje sim claro que não claro que não entendi Kleber falando do podcast que chama hoje sim a ideia do podcast foi sua ou foi uma demanda nós precisamos criar esse conteúdo está chegando aí você se interessa como é que surgiu? foi isso e mais uma em cima disso eu ouço bastante e a gente vê você diferente lá e você tira coisas diferentes das pessoas também queria usar de exemplo o episódio do Mano que porra você resgatou um Mano de 2009 o Mano falando super tranquilo você tem essa preocupação ou não? você liga ali e bota pra gravar e o papo que sai sai é assim o início do podcast que faz tempo já isso eu acho muito legal isso eu tenho uma satisfação minha quase tudo que eu comecei a fazer eu fiz bastante não é coisa de durar seis meses foi bastante tempo mas nesse caso me chamaram falaram assim ó o fulano vai conversar com você o fulano é o Gustavo Poli que é o diretor de programas do esporte a gente está a gente está tentando fazer uma plataforma de podcast vai ter bastante e a gente queria que você fizesse um no começo lá era mais pra tentar focar no futebol de São Paulo aí era a ideia um semanal aí eu comecei a fazer nessa linha hoje eu acho que a gente não foca mais só no futebol de São Paulo a gente dá uma variada e eu acho bem legal acho bem legal no primeiro momento assim pra mim isso aqui que nós estamos fazendo é quase um programa de rádio sim né hoje tem com imagem lá eu tento fazer alguma coisa mais temático assim entendeu eu procuro não fazer uma entrevista se eu for falar vou convidar o Fred pra fazer o podcast eu vou tentar convidar você e vou convidar um outro cara que faz alguma coisa parecida com você pra dizer assim como é que vocês aí eu vou criar um assunto uma outra plataforma como é que você descobriu a plataforma como é que você desenvolveu a plataforma como é que você fez sucesso na plataforma pra não ficar só uma entrevista aí no meio vai ter uma entrevista naturalmente vai ter uma entrevista né mas a gente tenta fazer assim esse negócio de deixar o cara à vontade aí eu vou fazer um elogio pra mim mesmo eu acho que é uma característica minha eu acho que eu acho que eu sou um entrevistador bom e acho que os caras ficam mesmo à vontade eu vou deixando os caras à vontade eu não faço eu não preciso eu contesto o cara eu não concordo com o cara mas sem virar uma discussão sem fim já virou já vira às vezes vira um debate mas eu acho que os caras ficam à vontade e penso quero pensar a meu favor que os caras não acham que eu vou fazer que eu vou ser sacana com eles que eu não vou fazer trairagem não vai ter trairagem não vai ter trairagem não vai ter nada então você pode perguntar qualquer coisa sem deixar o cara numa situação indelicada ou numa situação delicada deixar o cara numa situação desconfortável acho que é assim que eu tento fazer o programa e aí você faz o podcast e também apresenta o Bem Amigos que já é outra coisa também que faz há muito tempo já hoje o que você prefere apresentar ou narrar difícil o Bem Amigos apareceu meio na necessidade porque a gente fazia lá atrás o Sport TV começo dos anos 2000 o Sport TV resolveu dar uma investida em programas então eu fui fazer o Arena Sport TV que era um programa tarde as duas da tarde um pouquinho depois assim dias depois o Luiz Alberto passou a apresentar o Redação de manhã e o Galvão um mês depois começou a apresentar o Bem Amigos e esses três programas foram bem mexeram ali na programação quando não tinha evento o evento acaba sendo hoje o absoluto carro-chefe do Sport TV evidente mas naquela época dava audiência legal em comparação ao canal hoje continua dando mas é uma outra realidade aí eu comecei a fazer esse programa o Luiz Alberto saiu do Redação eu saí do Arena o Arena mudou de nome não chama mais Arena agora é o Seleção o Bem Amigos caiu no meu colo por causa da pandemia o Luiz Alberto era o Luiz Alberto que fazia quando o Galvão não fazia era o Luiz Alberto eu nunca fiz apresentação era muito assim na eventualidade quando veio a pandemia ficou restrito viagem tinha eles estabeleceram que o cara acima de tal idade ia ficar em casa e quem estava abaixo poderia fazer presencial aí eu estava ainda abaixo e eu estava em São Paulo o Bem Amigos e Efeitos em São Paulo e eu comecei a apresentar o programa aí o Galvão começou a fazer lá de Londrina lá na casa dele e eu do estúdio e aí hoje ficou meio assim quando ele não faz eu acho apresentar muito legal eu apresentei o Globo Esporte cinco anos em São Paulo caramba quando 90 de 91 a 95 assim começo de 91 até acho que o fim de 95 é o maior apresentador do Globo Esporte em São Paulo que o Globo Esporte para quem não sabe é regionalizado tem um programa inteiro no Rio tem um programa inteiro em São Paulo e tem um programa inteiro em Minas tem Porto Alegre tem algumas praças algumas cidades que tem um bloco local e depois entra ou o Estado ou o Brasil ou o Rio então eu fiz isso cinco anos aqui eu acho bem legal apresentar se eu prefiro apresentar ou narrar acho que narrar é a minha principal função hoje eu teria muita dificuldade em responder se o cara fala ou você vai apresentar ou o chefe da Globo vai apresentar ou vai narrar tem que decidir eu teria que dar uma pergunta está garantido o programa que eu vou apresentar independente de audiência quanto tempo o programa vai ficar mas eu teria muita dificuldade acho os dois legais acho que assim se você fala assim vai fazer alguma coisa diferente vai você não vai mais eu pensaria num programa que eu apresentar programa de rádio programa de televisão acho muito legal acho muito bom em relação a narrar tem um integrante do canal que também narra o Chico e ele fala que quando ele começou ele foi jogado e agora ele adora então eu queria saber se teve alguma coisa que você foi fazer e falou putz não é minha praia e depois acabou se amarrando em fazer na profissão ou na narração na narração não na narração sim eu desde molequinho narrava futebol de botão jogava futebol de botão com meu irmão e narrava jogo imitando o narrador então eu gostava mas eu não achei que eu ia ser narrador esportivo eu achei que eu ia trabalhar em rádio e na programação da rádio que foi como eu comecei entendeu na parte artística da rádio eu comecei trabalhando com um diretor artístico de rádio fui pra Rádio Globo saí da Bandeirantes e fui pra Rádio Globo fazendo isso então eu achei que essa ia ser a minha carreira que o auge da minha carreira ia ser eventualmente ser diretor artístico de uma rádio que hoje nem tem muito mais são poucas as que tem eu acho uma pena pro rádio mas a narração quando eu fui pra Gazeta eu comecei a fazer algumas coisas lá na Gazeta a gente fazia às vezes ia fazer reportagem em vez de fazer texto de reportagem a gente o próprio repórter narrava um pouquinho do lance e depois fazia uma passagem uma sonora lá na Gazeta a gente podia fazer videotape do jogo hoje tem direito você não pode mas você podia gravar o jogo inteiro um jogo Corinthians e Flamengo final da Copa do Brasil você podia montar lá um equipamento e gravar o jogo e aí você não podia transmitir ao vivo evidente mas você podia botar o tape no dia seguinte no fim de semana e ali eu comecei a fazer algumas coisinhas aí quando eu fui pra Globo eu comecei a narrar alguns eventos do esporte espetacular eventos assim gravados curtos mais de 4, 5 minutos e aí foi dando um dia o cara falou nós vamos fazer um jogo tal o cara falou vamos quem vai narrar ele falou ele era eu eu falei eu? ele foi quer? quero aí eu fui na rádio aí começou show mas é legal acho legal acho uma função ótima e assim muito em função de Galvão Luciano Silvio acho que basicamente o Galvão ela ganhou um status diferente do que tinha sabe ela passou a ser mais importante do que foi ela passou a ser mais bem considerada do que foi acho que eles tem muito a ver com isso então você acha que o Galvão que meio que fez essa revolução é eu acho assim que o que nós fazemos hoje nós assim eu que já sou mais velho o Luiz Roberto que é mais velho o Milton Leite o Luiz Carlos e o mais velho não é só mais velho de idade é mais velho de tempo o tempo que a gente está fazendo esses que eu falei o Luiz Carlos está desde o começo do Esporte TV eu estou desde 89 narrando na Globo o Luiz Roberto chegou em 97 na Globo e já narrou em rádio e na ESPN então a gente o Milton a gente é de uma mas nós e mesmo os outros os meninos que vão chegando hoje com 20 25 anos eu acho que todos nós cada um no seu jeito no seu estilo a gente tem como pirâmide assim na base dessa pirâmide o Luciano Galvão e o Silvio o Silvio na base da descontração o Silvio não é um narrador de futebol o Silvio é um animador um apresentador de um jogo de futebol legal o Silvio é o cara que nos permite hoje dar risada contar piada brincar a gente não fazia isso uma vez eu dei uma risada no ar o meu diretor disse pô você deu uma risada fiquei incomodado mas aí com o tempo hoje é quase uma obrigação você ser mais descontraído tentar ser mais próximo ao público sem ser esculachado mas ser mais descontraído então acho que esse o Silvio tem uma importância fundamental o Luciano é aqui aquela empolgação aquela paixão pelo que ele estava fazendo o Luciano ia fazer um jogo de vôlei de basquete uma corrida de fórmula índice e você fala assim pô o Luciano adora isso e o Galvão uma técnica um timing ou chamar atenção na hora ou sacar uma frase eu acho que então os três são isso e o Galvão eu acho que ele é o principal responsável pela mudança de status do narrador esportivo porque ele atingiu um nível de 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 principal prateleira do elenco da empresa entre ator jornalista ele 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 foi incluído nessa linha e aí com isso acabou levando os narradores e a gente tem a sorte de ter poucos narradores que rolaram que andaram hoje tem mais mas assim durante muito tempo era o Oliveira pois vai vou pegar de 90 pra cá que eu tô Oliveira Andrade Luiz Alfredo eu e o Galvão aí o Luiz Alfredo saiu aí passou um pouquinho e veio o Luiz Alberto então nós estamos desde 97 eu Luiz Alberto e o Galvão agora tem mais o Vilani faz a Renata faz o Milton faz o Luiz Carlos faz todo mundo faz um pouco né tem mais gente porque tem mais gente porque tem TV a cabo porque tem mais espaço mas então acho que isso aí ele foi o responsável por mudar um pouquinho o status da função é curadinho de chave e teve você já narrou de tudo né não é só futebol a gente acaba ficando um pouquinho mais aqui no futebol e na Fórmula 1 mas narrou de tudo já teve alguma coisa que você fala meu Deus do céu esse pensa num negócio que eu narrei é por isso que eu perguntei porque até carnaval você já se enfiou carnaval é legal carnaval é legal carnaval é gostável cansativo né ah mas é gostoso é né na hora lá você nem pensa você nem sei a gente mas é gostoso mas e o pré do carnaval a preparação de saber das escolas que é gostoso também que é gostoso também você ir nos barracões você conversar com os carnavalescos conversar com o cara que é o diretor de bateria diretor de bateria eu nunca conversei com eu conversava com todos os carnavalescos e aí dava uma andada no barracão ele mostrava os carros mostrava um pouco de fantasia você via o cara primeira vez que eu vi o cara fazendo um tijolo num pedaço de papel de borracha eu falei esses caras são bons pra caramba né então eu acho legal mas assim uma coisa estranha a primeira vez que eu fui fazer judô eu falei isso adora mas pô mas eu me dei bem né que a primeira vez que eu fui narrar judô o cara foi campeão né em 92 o cara foi campeão olímpico Rogério Sampaio né em Barcelona aí depois agora recentemente a Rafaela foi campeã lá no Rio mas não sei eu acho que estranho estranho uma vez acho que na Gazeta eu fui narrar um jogo de rugby eu falei pô rugby caramba nem passa rugby no Brasil não mas sei lá teve um momento lá que eles estavam até incentivando e agora tem né tá um pouco mais arrumadinho mais divulgado mas eu sei assim não sei mas é é é tudo acho que o mais difícil de fazer é a Fórmula 1 o mais difícil e nós temos uma outra vantagem que os caras contratam os comentaristas que são comentaristas especialistas daquilo ali aí se você tiver o bom senso a humildade de na dúvida passar pro cara você só vai dar o tom porra vem cá sei lá narrei agora aí na Olimpíada do Rio de Tóquio o título das meninas da vela bicampeonato olímpico falou o que? que eu sou especialista em vela? não dá mas do meu lado tava o o o o Grael porra não era o Torben é o o Lars o Lars o Lars porra o Lars o Lars o cara é medalhista olímpico vou eu o vento está de proa de popa eu pergunto pra ele quando ele fala assim o vento de popa está ajudando aí eu posso o vento de popa o vento está vindo de trânsito aí eu explico não eu digo se explicar quando ele diz o vento está vindo de proa isso está dificultando o manejo da vela aí eu tenho que saber o Lars está dizendo que o vento está vindo de frente então isso desestabiliza o barco é desestabiliza mas você vai dar taekwondo bateu não bateu o cara do teu lado o cara ganhou medalha acho que se você tivesse humildade você fica Ana Marcela maratona aquática fazer o que vou falar nesse momento você tira um pouco o braço mesmo que eu fosse um maratonista aquático tem o cara ali do lado o Isaac o Isaac o Isaac o Isaac o Isaac foi fazer o nosso comentarista era o cara que correu com ele ao Olimpíada anterior deixa o cara quando ele faz essa posição é o que e aí o final que é a hora que você tem que vender um pouquinho de vibração de emoção aí vai o narrador porque talvez se for comentarista ele não vai fazer do jeito que precisa fazer acho que parece que não fica nada muito estranho entendeu mas tem até uma brincadeira que a gente faz com o Chico que ele narra que a gente brinca que tem a hora que quando ele liga o gerador de Lero Lero porque assim porque a arte eu falo que narrar é quase que uma arte porque tem algumas coisas que não tá acontecendo sei lá jogo cancelado tipo sei lá maratona aquática com todo respeito chega uma hora que fica meio repetitivo o negócio toda hora um braço aqui braço direito lá vai Ana Marcela braço direito braço esquerdo bate os pés outra vez com o braço direito dá uma respirada braço direito levantou a cabeça pela direita o narrador tem que ter isso tem que ter esse gerador de Lero Lero é mas assim então precisa ter mas você precisa ter um limite entre o Lero Lero e alguma coisa e o repertório lógico e o repertório de informação exatamente sabe porque isso uma corrida de Fórmula 1 pra pegar uma coisa mais popular ela demora 70 voltas e tem 40 voltas que não acontece nada sim então você precisa saber ter um recurso pra dizer pô tá chegando na 45ª volta já não tá na hora de trocar pneu ou Burti é já tá na hora ele já tá com pneu topou e agora ele se troca de pneu ele tem vantagem suficiente pra não trocar pra não perder a posição né ou Ana Marcela tá no meio são 20 quilômetros ela já tá no décimo ô fulano isso aí agora o cansaço bate o cansaço não bate tá tirando um pouco tá diminuindo o ritmo os caras tão chegando porque ela tá deixando porque entendeu aí você tem que ter um pouco de é um Lero Lero que precisa ter um pouco de chave mas de vez em quando é pô uma vez eu tava fazendo um jogo acho que era o Palmeiras e São Paulo do Morumbi deu uma chuva e o jogo não começava e nós já tínhamos entrado no ar pô narrei muito pingo de chuva mas tinha que achar um jeito mas assim sem nada agora a chuva começa a apertar no meio do campo já tem algumas poças veja só como a carne não dá mas como você mas se você não tiver um recurso de improviso até de fazer por exemplo ó não sei será que vai parar ó como tá ali ó como tá ali ó a previsão tá dizendo tal coisa tem que ter um gerador de Lero Lero mas tem que ser um gerador bom tem que ser bom vocês são bons aquele jogo clássico do Morumbi que alagou tudo que os torcedores mergularam não foi você que fez né então eu acho porque aí você já podia somar o Lero Lero da da chuva da maratona aquática é eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou junta um com aqui eu na Marcela treinaria com muito aí já comecei a dar umas viajadas você tem aquele negócio do Everaldo de saber a quantidade de modalidades que você narrou já não o Everaldo tem planilhado né ele sabe você tem ideia não o Everaldo é um caso particular sim não sei assim eu sei que eu já fiz né futebol basquete vôlei tênis olimpíada quase tudo fórmula 1 vela judô acho que narrei taekwondo boxe eu narrei bastante MMA eu já contei aqui já deu 10 mas assim deve ter mais né certeza e olimpíada rola mesmo olimpíada começa a aparecer tem hora que tem momento da olimpíada hoje em dia tem um pouco menos mas que entrava assim durante a programação um giro aí entrava com a vinheta lá pra olimpíada tal aí você que tá lá na cabine o cara assim vai tênis de mesa aí está o jogo de tênis de mesa entre os Estados Unidos e Dinamarca nós estamos no quarto sete estamos no quarto sete bom dia entrei no o cara falou assim terceiro esse aí é o quarto sete tá dois a um pro fulano se bater ganhou acho que era um jogo de voto Estados Unidos já sabe qual fim de jogo os caras viraram e foram começar falei pô vai pro quinto sete vai pro vai pro tie break mas você não tem a menor ideia do que tá o cara vai cortando tênis de mesa canoagem pô tem uma legal que o senhor Orlando Duarte não sei se você conhece lembra o senhor Orlando Duarte sim claro o senhor Orlando era aí o senhor Orlando tava com a gente numa olimpíada aí o cara entrou e passou pra ele pra uma canoagem e ele canoagem aí ele começou aí estão os canoístas que narram no estilo dos índios cheyennes ajoelhados com as remadas acabou o flash o cara chegou pra ser Orlando aqui assim ó estamos transmitindo canoagem é a raia tal o número tal só dá uma hora local e depois o senhor fala dos índios saíram pelo amor tem uma hora que o cara tem que se virar tem que se virar e ó colegas de redação falaram que você narra coisas aleatórias quando a gente foi lá no Porchat por exemplo o Guido contou a história lá que ele brigou com o Peru e você narrou ele brigando com o Peru você faz isso mesmo na de vez em quando eu gosto de brincar assim a gente tá em transmissão eu começo a fazer pô hoje eu vou fazer que nem rádio recolheu pela direita o time do Flamengo domina Leandro Leandro toca a bola para fulano de tal aí eu fico brincando mas assim fazer isso aqui fazer isso agora é uma moleza quer dizer é uma moleza eu acho moleza porque outro dia o que o cara pediu pra eu narrar outro dia eu não lembro onde eu tava e o cara falou assim a gente pede pra narrar alguma coisa que teve um que narrou banco de sangue e aí eles pediram pra eu narrar ah o cara pediu pra eu narrar o Enem a porta do Enem é um excelente momento pra isso aonde foi cara foi um lugar legal que eu fui fazer alguma coisa e o cara falou que a gente pede pra narrar alguma coisa maluca pô tô até sem graça de não lembrar e o cara falou assim narra aí os atrasados do Enem o cara chegando atrasado do Enem nossa maravilhoso isso é uma sensação genial isso é uma sensação puta onde foi cara o cara não pediu foi bem o cara falou nós ficamos pensando aqui mas pô se precisava lembrar é uma vergonha não lembrar mas enfim aí eu mas isso é porque se você tá aqui você fala assim nesse momento você tá aqui a gente tá aqui no 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 teu podcast e eu falo assim Fred começa a se preparar pra beber água ela já não está mais prestando atenção começa a digitar no telefone a risada de Fred e o rapaz do áudio tá reclamando aí você dá eu tentei procurar pra ver mas não achei posso pedir uma narração peculiar pode você pode narrar um gol do meu filho quantos anos ele tem? um ano e dois meses mas chuta mas você quer que agora? o que? ele já tá fazendo o gol? agora não vou pegar ele aqui ele já tá preparado aqui na mesa o baby Chris já está posto já tá vindo vai passar vai passar nossa eu tentei botei aqui na internet pra ver se aparecia mas eu não sei nem se já foi pro ar se foi pro ar ah já sei onde foi foi no programa do Dan Stubach na CBN o Dan Stubach faz o programa na CBN o fim do expediente ele, o Gustavo e o Godoy aí eles falaram que eles pedem pra narrar aí eu narrei mas narrei bem bora Chris como é que ele chama? Chris? Chris faz teu nome você vai fazer gol Chris? é de pênalti agora é a hora ó ó o gol peraí agora é da peneira Chris decisão nas pênalti aparentemente o Chris não está preparado para a cobrança nesse momento em que o técnico pede a potência de Chris no chute chuta Chris a atenção partiu pra bater chuta 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 aqui ó vai o Chris o gol arma pra cobrança pra direita da bola o gol o Chris gol dos desimpedidos tão tranquilo tão confiante que abre um sorriso discreto mas sabia que ia fazer o gol hoje sim Chris gol do Chris muito bom ele não entendeu nada daqui uns anos você entende Chris daqui uns anos vai rolar quando ele for fazer o DVD você vai falar esse foi meu primeiro gol esse foi meu primeiro gol que ele narrou pouca moral moleque tem menos de dois anos tem um gol narrado pelo Cléber Machado que mundo aleatório e a gente bateu palma e a gente bateu palma e nós estamos aqui batendo palma e você vê que o goleiro quase pegou o goleiro meio que deu uma atrapalhada foi muita potência foi muita potência muito bom tá apegado ficou feliz com o com o goleiro quantos anos ele tem um ano e dois meses foi novinho Cléber a gente tem um tem um quadro aqui no Fala Brasolio que é um nome uma palavra a gente vai falar um nome de uma pessoa ou de um time ou de uma situação primeira palavra que vier na sua cabeça você pega e solta bora fechou? primeiro TV Globo excelente excelente primeira que inclusive a gente sempre dá uma roubadinha nesse quadro pode ter mais palavras? não não aí você eu acho que faz faz um trabalho com excelência entendeu? você pode não gostar de um produto de um outro de um profissional de um outro de uma posição de qualquer outra coisa você pode discutir mas o trabalho feito ao longo desses é de quando? de 60 e pouco ao longo desses quase 60 anos é um trabalho de excelência comparado não pelo discurso da empresa pelo reconhecimento do mercado está entre as maiores empresas de televisão do mundo com a qualidade que faz o trabalho e como empresa para trabalhar é excelente boa Galvão Bueno histórico histórico é por causa daquilo que a gente falou eu acho que ele tem assim o Galvão ele aproveitou ele aproveitou não é ele com o talento dele se apresentou uma oportunidade ele aproveitou essa oportunidade a partir do talento dele na soma de talento e oportunidade ele conseguiu um nível como profissional narrador esportivo um nível que se equipara ao nível dos principais se você pensar se eu perguntar para você quem é o maior ator do Brasil sei lá da TV Globo sim você vai falar Antônio Fagundes ele está nesse nível enquanto elenco entendeu e acho que isso é histórico boa então já que você puxa esse assunto a próxima palavra é ator maravilhoso vou dar uma roubadinha você queria ser ator eu já quis ser muita coisa ah sim eu já quis ser médico professor de educação física agora ator e cantor já pensou? era o que você queria? não nunca tentei nunca tentei mas seria com muita honra seria com muita honra você perguntar para mim o que você queria ser? escolhe você vai escolher você escolhe a sua profissão e como é que vai ser você na sua profissão? perfeitamente meu caro Fred eu quero ser o ator que interpreta o James Bond pronto Cleber Machado em Young Fleming 007 e eu ouvindo você pensou pensando agora na minha idade o Pierce Brosnan Daniel Craig ia estar quebrado porque eu ia ter feito os filmes que eles fizeram ia ser o ator com mais filmes e você falou cantor também você dá umas arriscadas tipo no karaokê no karaokê eu dou mas publicamente eu já sou mais tímido mas eu acho que um show uma peça de teatro um filme a peça de teatro tem uma questão ali da proximidade então você está vendo ali o cara mas um filme você vai no cinema você vê hoje em casa como a gente mais vê em casa do que vai ao cinema eu acho assim são atividades maravilhosas o cara consegue o ator o ator é 200 caras em uma vida entendeu e tem que ser ele ainda isso que eu acho mais legal quando o cara fala como ele e que ele não se empolga não se mistura eu acho genial e o show você vai ver um show de música você vê o cara lá você começa a ver a reação das pessoas você começa a ver você se emocionando com o cara cantando alguma coisa eu acho legal pra caramba e quando você vai no karaokê tem alguma música específica não no karaokê eu não vou só em casa só em casa é só em casa mas tem alguma preferida que você canta não são vários são vários eu sou eu sou eclético não eu posso cantar uma do cinema gal uma do Roberto Carlos uma do Milton Nascimento uma do Caetano Veloso e o mais legal é que quando a nota vai boa boa eu falo aí Milton aí eu tiro a onda tira escada tirei uma nota boa eu falo é Milton tirei nove palinha aqui ah porra quer acabar na minha carreira que nem começou ou então começar outra eu falo eu vou gravar um CD os caras olham pra mim como assim eu tô pensando em gravar um CD as minhas músicas favoritas com qual que você acha que eu devo abrir os caras olham como assim fala uma música aí de qualquer um de qualquer um aí os caras não falam vou abrir com Wanderleia foi assim eu vi você passar por mim conseguiu conseguimos 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 deu uma hora pra você vem aí gente propostas não mas assim vai ter foi assim da Wanderleia quem sabe isso quer dizer amor do Milton Nascimento vai estar no CD algumas do Roberto Carlos Roberto Carlos acho que você olha vai estar no CD tem várias canções várias canções interessados entram em contato pra poder estar fazendo esse CD você é uma gravadora que tá querendo lançar só relíquias ó mais um nome que eu vou dar uma roubadinha pra querer a história Rogério Senne se eu fosse definir o Rogério com uma palavra eu ia falar profissional eu acho o cara bom pra caramba acho o cara bom pra caramba se você perguntar pra mim se o Rogério Senne foi o maior goleiro que eu vi jogar eu digo não se o Rogério Senne tá entre os três melhores goleiros brasileiros que eu vi jogar eu digo não se ele for o maior jogador tecnicamente da história do São Paulo eu acho que não mas se ele é o maior ídolo da história do São Paulo acho se ele marcou mundialmente com essa história do gol de fazer gol marcou o Rogério é um bom treinador acho que é um bom treinador quando o Rogério começou que os caras falam o Rogério já quer começar no São Paulo eu falei qual é o problema não eu tinha que começar num time menor no decorrer daquele primeira passagem lá 35 jogos os caras tinham razão porque ele foi pro Fortaleza e cresceu e aí no Fortaleza ele foi campeão da Copa do Nordeste da Copa do Campeonato Cearense classificou o time pra Sul-Americana aí foi pro Flamengo que foi campeão brasileiro fez uma escolha naquele momento de ir pro Cruzeiro que eu acho que ele se enganou e eu comentei isso com o Caio e aí eu falei o Rogério não tá fazendo certo não, como não mas o Rogério tá pegando agora isso eu tô falando eu de fora talvez se eu fosse o Rogério eu teria topado eu também o Rogério tá pegando uma situação muito delicada num time grande com jogador experiente que muitos caras jogaram com ele e eu não sei se ele tem já esse tipo de experiência que ele não tinha pra resolver uma coisa é ter como jogador a outra é como líder de comandar tudo mas assim eu acho que é um técnico dessa nova geração acho que é um técnico que vai ser candidato à seleção brasileira depois ah, mas o Rogério é meio metido não sei o Rogério é meio arrogante não sei às vezes em que eu conversei com o Rogério já fiz umas duas entrevistas com o Rogério sempre me tratou assim bem você pergunta ele responde ele concorda eu concordo eu discordo é aquele papo você faz uma entrevista eu não preciso falar assim é, claro, sim e nem o entrevistado dizer sim você tem razão ao contrário então acho que ele tem opinião ele tem posição ah, ele vai ele precisa mudar alguma coisa na carreira dele eu como analista diria sim talvez ele e eu e você e você mas acho que ele é um cara muito bom e você acha que ele tem potencial de treinar a seleção um dia eu acho que tem mas isso é muito assim né Fred até vai se você pegar dois anos atrás era o Renato Gaúcho e ninguém tinha dúvida é verdade aí se você pegar um ano atrás era o Cuca e ninguém tinha dúvida aí hoje os caras falam do Fernando Diniz aí ele perde três e você não é mais sim aí o Rogério pô, se ele fosse campeão da Sul-Americana e tivesse era ele ah, perdeu pode não ser ah, vai ser um estrangeiro vai ser o Abel Ferreira isso é muito cíclico né, muito difícil porque é é muito subjetivo eu posso achar um cara ótimo você pode achar um cara mais ou menos e ela pode achar um cara ruim o mesmo cara, né mas assim eu acho que ele tem potencial sim se vai ser não sei se vai chegar lá e vai dar certo não sei também mas como eu acho que o Mano tinha e ainda tem chegou lá começou bem passou não ir tão bem quando tava bem foi embora é, você falou disso de ciclos e a gente tá perto do encerramento do ciclo do Tite anunciado pra você presidente da CBF Kleber Machado presidente da CBF quem você colocaria? teria muita dúvida teria muita dúvida hoje eu não consigo falar um nome hoje eu estaria entre com dúvida porque eu vou te falar de estilos absolutamente diferentes de treinadores que é um engano o que eu vou fazer porque do mesmo jeito que eu acho que é louco um time contratar um técnico que gosta de defesa depois demitir o cara e contratar um que gosta de ataque pro mesmo elenco a seleção brasileira teria de ser a mesma coisa no meu conceito só que a seleção brasileira tem uma diferença a cada jogo eu escolho quem eu vou botar em campo se eu achar se eu achar que o meu time tem que ser mais defensivo eu posso convocar só dois atacantes se eu achar que o meu time tem que jogar com 20 atacantes eu posso convocar 20 atacantes mas assim eu acho que o Renato o Renato vai precisar ganhar de novo terreno mas acho que o Renato tem estilo nem sei se ele vai chegar lá e vai arrebetar acho que o Rogério tem o Diniz tem acho que o Abel Ferreira seria um técnico da seleção brasileira sem nenhum problema gosto do Mano acho o Cuca bom treinador Cuca tem as outras questões mas achei ele um bom treinador estrangeiro todo mundo fala não vejo problema em ser estrangeiro mas acho que tem que ser um estrangeiro aquele que no filme ou estrangeiro ele é o ação principal é o Guardiola é o Guardiola é o Clope é o Guardiola ou o Clope ou o Antielote que já são caras diferentes os três do jeito de jogar o Clope e o Guardiola mais assim e o Antielote é outro jeito de jogar mas assim e aqui que está no Brasil o Abel pelo que ele está fazendo no Palmeiras mas eu teria muita dificuldade eu acho que é difícil hoje você falar assim é o fulano vai ser gosto não vai ser qual vai ser o critério para você decidir qual seria o teu você tem um cara eu honestamente eu apostaria num estrangeiro é porque assim aqui a gente não sei se algum repórter já perguntou isso para o Guardiola eu acho que ele deu até uma patada num cara da TNT Sports até fiquei meio puto com ele na época que se era verdade ou não disso dele vir treinar a Seleção Brasileira eu acho que é super válido assim acho que não tem que ser um negócio tipo fechar não Seleção Brasileira só treina brasileiro então mas qualquer qualquer estrangeiro não o Guardiola antes de uma copa aí cara eu não sei se foi antes do Tite assumir se foi foi naquele período teve um papo eu queria lembrar quem foi o cara mas diz que teve um papo assim mesmo o Daniel eu não sei se foi o Daniel Alves foi o Daniel Alves ele falou que o o Guardiola já tinha o time na cabeça que o Daniel Alves conversou com ele lá no Barcelona e ele falou assim ó diz que ele pegou um papel e falou assim puta o futebol do Brasil é assim é assim tem esse cara aqui tem esses caras assim eu jogaria assim jogaria assim no ciclo de 14 se é verdade mas foi isso que o Daniel meio que deixou claro que ele tinha tudo que ele era afim que ele toparia mas não sei o Guardiola nunca dirigiu seleção nenhuma né nunca dirigiu é verdade o Guardiola tem uma carreira de três times porra bem pra cacete mas três times né Barcelona assim pegando o Guardiola já quando ele foi pro Barcelona o principal Barcelona para de Munique e City né nunca topou dirigir uma seleção ou nunca foi convidado ou nunca se interessou e ele já falou da seleção de 70 que a família dele contava da de 82 que a seleção contava tal se ele topasse eu tentaria mas ó pode crer vai ter uma resistência monstro aqui monstro da torcida você acha? ah não sei se da torcida da mídia eu acho que vai ter vai ser dividido entre torcedores mídia vai ser dividido boa Luciano do Vale ah o Luciano do Vale eu acho que é um um empreendedor do esporte além de um puta narrador assim o cara o cara narrou muito né se você pegar a Copa do Mundo de 82 e for rever os jogos as narrações do Luciano é um outro estilo de narração do que ele próprio fez depois mas a precisão a voz o ritmo a vibração e acho que é isso aquilo que eu te falei assim o Luciano eu conversei com o Luciano algumas vezes não muitas não três, quatro vezes assim em viagem aeroporto um dia no saguão de um hotel foi muito simpático gentil comigo e acho que assim a paixão dele pelo esporte vem cá quando o Luciano resolveu sair da TV Globo e foi lá com o Kiko parceiro dele fazer a Look que era uma empresa que eles criaram o Look o Luciano e o Kiko e aí eles fizeram um consórcio primeiro com a Record e depois com a Bandeirantes e fica lá Bandeirantes 30 anos o cara trouxe Fórmula Indy NBA futebol americano aí o cara inventou de fazer campeonato de sinuca e mais aquilo e mais aquilo Copa de Master não sei o que lá então pô o cara era um um apaixonado por aquilo e e um narrador assim de monstro né monstro boa Caio Ribeiro engraçadinho uma palavra só engraçadinho fofinho o cara é gente boa o cara é assim o cara é gente briga um monte briga no bom sentido não briga o cara não briga nem eu brigo com ele nem ele briga comigo mas a gente discorda um monte de coisa mas acho que o cara é uma companhia agradável é um cara agradável de você conviver entendeu é legal sim casa grande o casa grande parceiraço o casa o primeiro o casa trabalhava na acho que o casa fez um pouquinho Rádio Globo depois fez ESPN e o primeiro piloto que o Crasa gravou pra Globo gravou comigo eu tava fazendo um intervalo de jogo na época a gente fazia intervalo no estúdio o Oliveira tava narrando um jogo e eu tava fazendo um intervalo você fica no estúdio aí viu o intervalo intervalo de jogo em Rio Preto zero para o Palmeiras zero para o América vamos aos menores momentos aí quando começou o segundo tempo eu narrei com o casa o primeiro piloto que ele fez na Globo e assim o casa é um cara ele é mais do que um comentarista né o casa tem a gente tem a mesma idade o casa é um ano mais novo que eu então a gente viveu as mesmas coisas viu as mesmas coisas gostou e não gostou de coisas né que ele gostou de uma coisa eu não gostava eu gostava ele não gostava enfim e o cara você conversa sobre todos os assuntos briga é mais fácil discutir com o casa do que com o Caio entendeu é mais fácil você discutir com ele do que com o outro o casão já brigou já 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 claro brigar sim de bater boca mas brigar de ficar de mal não não falo mais com você mas assim é muito mais fácil você ter um um conflito de ideia não é briga é um conflito de ideia é mais fácil você ter com o casa do que com o Caio pelo meu jeito pelo jeito sim sim Luiz Roberto uma palavra pra defender o Luiz Roberto é difícil uma palavra né é uma palavra o Luiz Roberto eu vou falar do Luiz Roberto Globo tá sim Luiz Roberto Globo eu acho que uma palavra boa pra ele é um uma virada uma virada o Luiz Roberto eu conheci o Luiz Roberto lá atrás eu era da TV Gazeta o Luiz Roberto era da Rádio Gazeta ele era narrador da Rádio Gazeta e eu era apresentador da TV Gazeta a gente fazia programa junto de vez em quando quando o Luiz começou a fazer aí o Luiz foi pra Rádio Globo eu já tinha saído da Rádio Globo quando o Luiz foi pra TV Globo ele chegou e isso posso te falar sem nenhum problema na época eles tinham alguns nomes e eu uma vez conversando com um diretor nosso eu falei ó o mais perto do que a gente faz é o Luiz Roberto né não isso não deve ter tido efeito nenhum na contratação dele mas é o que eu achava mesmo e acho que ele teve um período e eu tô chutando tá nunca conversei isso com ele nada mas acho que ele teve um período em que ele ele demorou pra encontrar um jeito ele fazia de um jeito o cara fala assim não é assim aí ele fazia do outro o cara não assim tá ruim então mas hoje eu acho que ele adquiriu uma confiança autoconfiança e confiança que a empresa deu a ele pra ele fazer do jeito dele e acho que virou aquilo ele virou um personagem da narração boa seleção brasileira seleção brasileira uma palavra pra falar da seleção brasileira eu acho que é sintonia a gente tem a sintonia com a seleção gostando ou não gostando torcendo eu já torci contra e a favor torcer contra no sentido de não gostar daquilo em 94 eu tinha debates maravilhosos a turma que defendia a seleção de 94 contra a turma que não gostava da seleção de 94 mas na hora que ganha o campeonato você chora não tem jeito né então tem uma sintonia grande hoje você tá mais torcendo contra ou a favor então eu acho que hoje lá atrás no começo você falou assim você ainda torce e tal claro seleção brasileira você torce pela profissão e eu narro pouco o jogo de seleção brasileira quando eu narro o jogo de seleção brasileira eu vou torcer pra seleção brasileira vendo a seleção brasileira eu acho que eu vejo hoje muito assim sem muita torcida porque eu acho que o Brasil não tá jogando nada que exige a sua torcida você vai jogar você vai jogar amistoso você não vai torcer amistoso você vai sem estar trabalhando você vai virar a eliminatória vai se classificar na eliminatória você só elogia ou critica o que ele fez naquele jogo o time a hora que chegar a Copa do Mundo aí é diferente aí todo mundo torce todo mundo fica e é gozado isso quando você não faz o jogo mesmo que você tá na Copa você fica vendo a reação nossa estamos nós três aqui vendo a Copa um torce sempre reclamando esse cara é ruim aí o cara faz o jogo mas acho que acho que ela tem uma sintonia ainda muito grande com o público acho que ela tem hoje uma boa chance de ganhar a Copa não mais do que outras mas ela conseguiu eu achava que a Itália a França era a grande favorita da Copa depois da França eu pensaria na em ninguém mais você entendeu? é eu achava que era a França eu achava que era a França eu achava que o Brasil entrava lá Brasil, Argentina Alemanha Inglaterra hoje eu já não sei mas acho que o Brasil hoje tá junto assim Brasil, França acho que o Brasil e França são os dois melhores times todos confiados da França na Copa acho que a Argentina tem um aspecto assim Messi companhia é um técnico mais jovem que tá tendo uma primeira oportunidade já na seleção acho que são times fortes mas não sei tenho dúvida se a molecada da Espanha vai vai aguentar a parada achei que a Inglaterra ia chegar voando acho que ninguém tá voando o fato é que hoje ninguém tá voando hoje o Brasil tá aparentemente bem mais sólido do que muitas outras seleções boa e Copa do Mundo? sensacional Copa do Mundo é sensacional a primeira Copa que eu fiz foi em 90 e eu fiz no Brasil foi só o Galvão eu e o Oliveira ficamos no Brasil a segunda aí de 94 pra cá eu fui em todas a primeira vez que eu entrei no estádio de Copa do Mundo em 94 entrei no estádio pra fazer o primeiro jogo então eu entrei aí você começa a ouvir o barulho do estádio eu entrei antes de ir pra porque a tribuna é meio aberta você fica não tem cabine fechada aí você começa a ouvir o barulho do estádio é diferente é tudo diferente parece que é tudo diferente o barulho o cheiro a cor é tudo diferente eu falei porra Copa do Mundo é sensacional e assim pra nós todas alguém pergunta qual é a melhor? tem melhor todas são boas porque você numa o ambiente tá adorável na outra as viagens pra fazer jogos são engraçadas no outro você pegou um jogo sensacional no outro o país era maravilhoso e diferente então todas tem numa vocês quebram um restaurante inteiro numa porradaria eu também eu também queria ter inventado a minha do Mano Brown parece que eu chamei ele tá chegando gente deixa isso eu senti uma certa tensão eu senti que o rapaz fechou ele achou que tinha arrumado um grande problema Cleber um gol um gol que você enquadraria um gol que você narrou um gol que eu narrei que eu enquadraria só não fala do Romarinho por favor não deixa eu escolher dois vai vai um é o segundo gol do Emerson contra o Boca na final da da Libertadores de 2012 e o outro é o primeiro gol do Santos na final de 2011 da Libertadores talvez se eu fosse escolher só um como o jogo do Corinthians já tava 1 a 0 eu escolheria o do Neymar porque outro dia eu fui ouvir o gol não sei porque que eles passaram o gol aí fez esse aniversário não sei e eu fui narrando o gol bem e a gente tava no Pacaembu e tava um puta clima assim e pô e o Santos não ganhava a Libertadores desde o Pelé então você pega assim o Neymar quantos anos tinha o Neymar em 2011 o Neymar tá com 30 agora é tá com 30 né o Neymar é de 94 eu acho 92 é você tá com 30 não então 92 nós queríamos ver se você tava meio de matemática fica aí só dando pitaco o Neymar então o Neymar em 90 em 2011 o Neymar tinha 19 anos então você pega um moleque de 19 anos que você tá ouvindo falar que esse moleque vai que esse moleque vai aí eles tinham ganhado a Copa a Copa do Brasil e aí aquela Libertadores ainda tinha o Muricy ali no banco né Muricy que tinha perdido Libertadores então esses dois assim agora o lance mais assim pra mim é o do Soares lá na Copa de 2010 porque também acho que eu narrei bem teve até uma crítica foi cirúrgica a narração crítica em site foi cirúrgica a narração e pelo negócio nem é um jogo assim né a fase era boa mas o Uruguai gana 13 do segundo tempo pênalti Luiz Soares mete a mão na bola vai expulso o cara perde o pênalti e o Uruguai se classifica com o Louco Abreu dando cavadinha então aquele lance que nem é gol tá vendo eu emolduraria um não gol um pênalti que não vira gol porque tem uma imagem naquele que o Luiz Soares ele sai chorando e aí quando ele tá olhando quando ele vem quando eles recuperam a imagem ele tá de costa chorando expulso e aí quando ele vira o cara chutou pra fora o pênalti o cara de vilão virou herói vilão não porque ele salvou o gol mas foi expulso e o Uruguai ia embora pra casa e foi pra semifinal boa pra finalizar fala Brasolio nosso podcast agradável não posso pensar me manda um áudio depois eu te respondo vocês incluem deixa eu pensar é só uma palavra não agradável agradável como a gente falou no começo eu gosto muito de conversar a conversa fora às vezes falo mais do que de vida mais tempo mas assim eu acho legal conversar trocar ideia conversar daqui a pouco se mudasse tudo um dia eu vou fazer um programa ainda que o convidado vai fazer umas perguntas pra quem convidou entendeu eu acho que é legal ter essa troca eu gosto muito assim de conversar então foi muito legal muito agradável mas vai ficar balão de pessoa pra perguntar tem três perguntinhas que o pessoal gostaria muito de saber da audiência não sei se posso pode vai então pode antes de perguntar pro Kleber eu quero perguntar pra você porque tem uma pergunta pra você pra mim um chique muito importante seguinte ó um inscrito Lucas tá perguntando sempre ouvi você falar de Funtoken mas não sei direito como funciona e eu vi também que você é um garoto propaganda do mercado Bitcoin ele é famoso tá gente então ele quer entender melhor como é que funciona esse mundo porque ele tá querendo entrar nesse mundo olha lá se eu não tô do lado do lobo de mercado Bitcoin eu explico pra você meu querido parceiro é quando o mundo dos criptoativos se aproximam do futebol se unem ao futebol que nem por exemplo no Funtoken você pode ajudar a decidir qual que é o próximo uniforme do seu time imagina você fazendo essa escolha pode escolher a música que vai tocar no pré-jogo pode decorar o ônibus enfim um monte de coisa dá pra você fazer e agir ativamente no seu clube então é muito fácil é só você escanear esse QR Code que tá aqui na tela aí você abre a sua conta gratuita no mercado Bitcoin beleza então ó tá aqui vou deixar até um pouquinho mais na tela aqui o QR Code pra você escanear e já abrir a sua conta no mercado Bitcoin tá esclarecido Lucas? esclarecido? eu acho que isso fechou agora toca o bairro ó qual modalidade fora o futebol você mais gosta de narrar? basquete eu acho que vibrante, dinâmico basquete e Fórmula 1 Fórmula 1 os caras me dão no meio quando eu narra Fórmula 1 de vez em quando os caras me dão umas porradas injustas mas Fórmula 1 é legal mas acho que o basquete é bem legal show tem algum jogo tem algum jogo ou campeonato que você fica ansioso querendo narrar? não ansioso no sentido assim de não é que hoje você meio que já narrou tudo mas assim quando você não tava no início tipo por exemplo uma Copa do Mundo eu sempre achei que não adianta ficar nervoso antes na hora antes você fica um pouquinho você se prepara e vai lá e faz não adianta na hora vou baixar o microfone vou estar nervoso aí você vai fazer bobagem mas assim ansiedade uma ansiedade positiva porra vai começar vai começar a Copa vai começar a final do campeonato mas assim nada de um jogo especificamente e pra fechar como você se prepara para os jogos? assim você se prepara toda hora todo dia a hora que a gente tá conversando aqui e você me pergunta da seleção brasileira eu refleti sobre seleção a hora que eu pego aqui e vou ler uma notícia sobre o Haaland no City ou sobre o fulano que se machucou e não vai jogar no time tal eu tô me preparando a hora que eu vejo que o Gabriel tá dizendo que vai reclamar menos com o árbitro eu tô preparado pra fazer Corinthians e Flamengo e ver se ele vai reclamar menos com o árbitro eu acho que a nossa claro tem ali a específica do jogo dados do jogo perfil de jogador retrospecto mas eu acho que a preparação é o tempo todo eu acho isso muitos colegas não acham se eu vou me concentrar só nesse jogo eu vou me preparar só sobre esse jogo eu acho que fica um pouco mais fechadinho do que precisa concordo tá coletando informações quando o V tá cheio você tem o gerador de Lero Lero mais categorizado não faz barulho você liga o gerador e ele vai sim concordo então esse foi Cléber Machado palmas novamente fazer o outro é isso cara prazer mesmo obrigado na verdade foi um prazer ter te conhecido lá um prazer ter você aqui e pô tanto que a gente deu risada tanto de história aqui então você assim como o Galvão é histórico você é histórico também é um baita nome no esporte então pra gente é mais um março sabe quando vocês falam isso eu não acredito muito tomara que seja eu não acredito muito não é assim super legal vocês eu conheci você lá que foi a primeira vez que eu te vi ela eu tô conhecendo hoje eles todos que eu tô conhecendo hoje mas é claro você ouve falar e às vezes você fica até na dúvida pô mas por que que faz sucesso aí alguém fala por que aí tem o garotinho de 12 anos que fala que quer ver toda hora aí tem o cara mais velho você fala assim pô é legal é um novo mundo né mesmo e vocês estão faz tempo não é de hoje faz tempo sete anos eu acho que eu vi vocês eu não tenho certeza não lembro se você tava uma vez em Porto Alegre que vocês foram entrevistar um técnico do Internacional eu tava lá e eu acho que eu vi vocês lá mas assim de passagem então assim quando eu falo pô o pessoal quer falar com vocês o dia que ele falou no programa eu falei falando de onda simpatia eu também vou convidar você mas eu achei acho bem legal porque acho que vocês são de uma outra geração e se a gente causa algum interesse eu acho que isso é legal pra gente acho que é bom pra gente sem dúvida fechado bom, então esse foi o Fala Brasolio Bianquinha mais um mais um vamos que vamos mais um excelente mais um episódio excelente show então queria agradecer todo mundo que assistiu aqui lembrando que tem nosso canal de cortes também o link tá aqui na descrição e obviamente agradecer aos nossos patrocinadores Mercado Bitcoin e o nosso querido Zé Delivery fechou? semana que vem estaremos de volta e é isso tamo junto é nóis valeu valeu aplausos 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 tchau tchau